Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é JaceGamer com mais um vídeo por vocês dessa vez de Black Ops 2, dessa vez só com um vídeozinho aí né, é um vídeo que eu peguei 31 barra 10, uma das minhas, minha melhor partida no PC até agora, foi com a MSMC, Grip e Extended Clip e Surpressor, uma classe que eu acho muito boa com ela, aí eu peguei Gold, nessa partida eu peguei Gold, vai ser daqui a pouco, vocês vão ver, bom foi uma partida assim excelente, minhas melhores partidas são sempre nesse mapa, minhas melhores partidas são sempre nesse mapa, e bom, vocês podem ver aí minha mira, tá uma maravilha, bom primeira coisa que eu quero falar é sobre divulgação galera, olha, pra ajudar vocês que tem um canal, dica, uma dica que eu vou dar pra vocês pra divulgar o seu canal, que é a CGT, eu sou admin da CGT né, ela é uma comunidade que temos no Skype, no qual nós divulgamos nossos vídeos, tem várias pessoas lá, tem também comunidades no Facebook que eu vou deixar na descrição, como a do Tecnodia, eu vou deixar no dia, lá eu tenho várias pessoas que eu conheci através de lá, e algumas pessoas conheceram meu canal através de lá também, lá é um lugar muito bom pra você divulgar o canal, e a CGT também, eu vou deixar o link de todos os negócios do Facebook, que tem comunidades no Facebook pra divulgação, e pra quem quiser entrar, e vou deixar também, no meu, vou deixar meu Skype aí na descrição, pra quem quiser né, ver o meu Skype, ó, ver o meu Skype, não é isso que eu quiser, é aí que eu libero ela gold, tanto é que agora eu começo a atirar pra cima, ó, você vai ver, atira pro nada, aí ó, gold camel, delícia, eu vou deixar meu Skype pra quem quiser entrar nas comunidades do Skype também, que é muito bom entrar nessas comunidades pra divulgar, faz uma amizade, é capaz de você fazer uma amizade também, eu tenho uns dois amigos do meu que eu conheci, em essas comunidades assim, é bem legal também, e, e bom galera, é, o que mais que eu queria falar além disso, é, principalmente eu fiz esse vídeo mais pra divulgar CGT e tal, Ah, agora lembrei outra coisa que eu queria falar galera, é sobre o NTG, o Noob2Gold, eu vou cancelar ele, por que GC Noob2Gold é tão da hora, é legal, cara, falta muito pouco tempo pra o Noob2Gold ser lançado, ó, o Noob2Gold, nossa, eu tô fumando hoje, falta muito pouco tempo pro... Qual que é o nome? Pro Noob2Gold ser lançado, falta muito pouco tempo, é pouco tempo mesmo, então assim, é, dentro de... Um mês, um, dois meses, não dá tempo, porque eu tenho uma dificuldade muito maior nesse jogo pra pegar arma gold do que, por exemplo, o Hayashi, Em dois episódios ele conseguiu, eu levaria no mínimo, no mínimo uns 20, postando na velocidade que eu tô postando, olha o tanto de meses que ele vai elevar, mas de mês, ele vai no mínimo uns 4 a 5 meses pra eu terminar essa série E, então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar, o NTG tá cancelado, sem mais episódios do NTG, infelizmente Porém, eu vou fazer um negócio que vai ser bem da hora, no Code Ghost eu vou fazer um NTC e um Noob2Gold, na verdade não será bem um Noob só de... Não será um Noob2Gold, porque eu vou fazer isso... Isso, ó, olha esse Triple Kill lindo, cara, e é quase um Fury Kill Se eu não tivesse errado dois tiros ali, tinha sido um Fury Kill E mataria ele rápido demais Então, é... Voltando aqui, eu tava falando lá do NTG, o que acontece? Ó, o NTC, que o que eu pretendo fazer é, porque vocês já viram que no Code Ghosts tem os soldados lá, né? Vai ser, pro soldado eu vou fazer o NTC de um soldado É, vai ser o NTC de um soldado, e o que eu vou fazer com esse soldado é ir pegar o primeiro prestígio com ele também O que vai dar uma série bem longa, talvez uns 30, 50 episódios, não sei 30, 50 episódios é, tipo, muitos episódios que tem É bem brando, assim, a quantidade de episódios que dá pra ter Mas, olha só que burrada minha, eu perdi um cara do package aí Sou muito idiota GG Guilherme Gamer Que escroto Mas, não é só isso também É... Aí, talvez, talvez eu estou pensando aqui Tô pensando em fazer também um NTC Ó, um NTG Um Nube to Gold No Code Ghosts, se tiver camuflagem de ouro Se não tiver, vai se foder, porque eu gosto dessas porra É uma coisa que eu mais gosto no Cafe Doge é camuflagem de ouro Meu objetivo é tentar pegar camuflagem de ouro, não é nem tentar ser um bom player É tentar pegar camuflagem de ouro Vocês veem como eu sou uma pessoa fútil e idiota Mas isso não importa É... Bom, galera Não terminei, já falei tudo que eu tinha pra falar Não tenho mais nada Bom, olha só Outra desgraça que eu peguei Minha mira tá ruim em todos os sentidos É no Harry Storm É na MSMC Ó, você vê, tipo Minha mira... Ó só que... Ó só que desgraça de mira, cara E o cara pulando que nem uma gazela Mas, tudo bem Aí, ó, também a lerdeza que eu vi Mas, deixamos de lado É só isso que eu tinha pra falar mesmo, galera Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Valeu E... Falou Eu vou deixar pra vocês aí o resto do vídeo aí O resto da partida Mais três minutos e acaba Foi uma partida muito legal Um 31 barra 10 Minha melhor partida no PC até agora Espero conseguir pegar melhores partidas Então, galera Muito obrigado a todos que assistiram Valeu Falou E até mais Fui! Tchau 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 Tchau